O dia da criança ainda não acabou. Hoje teve festa em uma escola aqui da cidade. Durante toda a tarde, alunos das turmas de educação infantil e primeiras séries do Colégio Pio XII comemoraram o dia da criança a caráter. O tema da festa foi 60 anos de magia e fantasia, alusivos à idade que a instituição de ensino completou este ano. E foi com a temática circo, com palhaços e muita fantasia que a criançada pôde se divertir.